Olá, eu sou a Isabela Dutra e este é o programa Argumento. O Senado aprovou mudanças no sistema de cotas do ensino federal, mas o que exatamente mudou? Vamos saber agora com o relator do projeto aqui no Senado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no Argumento. Senador, foi muito comemorada a aprovação desse projeto, né? O senhor estava dizendo que foram muitos anos, foi muito tempo de negociação. O que exatamente que mudou? Olha, algumas coisas são básicas que eu considero de suma importância. Primeiro, vai prevalecer a ampla concorrência. Todos concorrem, fazem o mesmo teste e daí os que entraram naquele número de vagas correspondente à proporção de negros, índios, pessoas com deficiência, em cada quilombolas, né? Em cada estado. Aí vai para a política de cota. Quando cai na política de cota, vamos ver quantas vagas tem para cada setor dos considerados mais vulneráveis. Segundo, o corte é social. É social e racial. A renda per capita do aluno não pode ultrapassar algum salário mínimo. Então, com isso, está olhando efetivamente para o mais pobre. Mas é per capita. Per capita. Per capita, né? Exatamente, o meu irmão desclareceu. Per capita é por pessoa. Por exemplo, uma família casal com dois filhos, eles podem ganhar até 5 mil reais, até 6 mil reais que estão contemplados com a política de cota. Agora, aqueles que realmente têm condições vão para a concorrência que a gente chama aqui universal, de todos, né? E os mais pobres é que serão considerados na política de cota. Sempre medido pelo IBGE, a proporção, no caso de negros, de pardos, de índios, deficientes, que não bolas, que tem em cada estado. Foi uma. Uma outra questão, além do corte social, porque a cota, ela é social e racial. Sempre para alunos de escolas públicas, né? Sejam brancos, sejam pretos, como exemplo, só sintetizando a explicação. Isso é muito bom, porque eu tenho amigos meus do Rio Grande do Sul, bem pobres, e a filha dele, por exemplo, quer ir para a universidade. É branca. Diz aí, eu tenho direito a cota? Tenho direito a cota, sim. Pode escrever na política de cota. Por exemplo, estou lembrando um caso, que a amiga minha, essa, ela é viúva, e ganha uma aposentadoria da previdência de um salário mínimo. Então, ela reúne as condições para entrar na política de cotas. E assim, ela se animou com esse projeto que agora apresentamos. Um outro ponto que eu considero importante, que agora também a política de cotas inclui os quilombolas, né? E também o doutorado. Hoje, os quilombolas também, tudo medido a proporção de cada estado. Um estado que tem 5% de quilombolas, ele vai ter, em torno de 5%, vai ter 2,5% só de vagas proporcional, aí ali naquela área. A bolsa permanência. A bolsa permanência também é importante. Porque não adianta você assegurar cota para os mais pobres, e daí? Como é que ele pega o ônibus? Onde é que ele vai comprar o vestimento? Onde é que ele vai comprar o equipamento, por exemplo? Falando em equipamento, estou falando em os livros, né? O computador que ele vai precisar. Como ele vai pagar, digamos, para ficar próximo à universidade, se ele morar muito em outra cidade do interior? Aí vem a bolsa permanência, que vai ser regulamentada naturalmente. Como é que vai funcionar a bolsa? A bolsa permanência seria uma quantia correspondente. Vamos dar o exemplo? Eu defendo que não pode ser menos que dois salários mínimos. dois salários mínimos de bolsa permanência, sempre com a autonomia universitária. A universidade que vai ter que fazer esses devidos encaminhamentos e é quem vai decidir como é que vai, ali dentro da universidade, ser feita a devida adequação, a fiscalização, para que não haja fraude, né? O cara não é nem negro, não é branco, pobre, não é deficiente, não é indígena, não é quilombola e se diz que é. Aí tem que fazer a devida averiguação para ver se ele tem ou não direito. Mas tem funcionado bem em todo o país, viu? Segundo o dado que me deram, 96% das universidades já tem um tipo de conselho, né? Onde recebe todos aqueles que postulam, principalmente as cotas, desde que eles têm acesso a 50% somente. E todos os alunos de escolas públicas, os outros 50% são para todos que disputarem e conseguirem se colocar. Então, o aluno entra normalmente, faz a prova, se ele não atinge a nota normal, aí ele entra para o sistema de cotas. É assim que funciona? Isso, desde que tenha um limite, né? A universidade, dentro da sua autonomia, diga, aqui, medicina, ninguém vai entrar se não tirar pelo menos 9. Não atingiu, não entrou, né? Então, todos terão que atingir uma nota de corte da universidade. Não tem essa de que, olha, não deu, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7, está fora. Tem que passar e demonstrar que ele está preparado para ir para a universidade. E por isso a nota de corte é importante. Sim. E o senhor considerou isso uma vitória para a justiça social no país? Ah, foi muito, muito importante. Olha, eu trabalhei muito na política de salário mínimo, né? E se tu perguntar o que tu acha que mais liberta o povo, que mais consegue fazer que os pobres mudem de patamar e possam sonhar em ser doutor, é ganhando um salário mínimo de 1.322 reais? Não, é qual a política de cotas, que não pagará nenhuma mensalidade, terá ajuda financeira para fazer a sua faculdade e amanhã ou depois pode ser doutor. E como deu um depoimento aqui, o deputado, o senador Chico Rodrigues, né? Que não é um homem de esquerda. Eu tenho uma relação excelente com ele, digo isso. E ele deu um depoimento que no estado dele, hoje, tem médicos doutores que são indígenas. Isso foi uma revolução, diz ele. Olha, lá tem dezenas de indígenas que são doutores, são médicos, né? Quem atende a população nas aldeias como também na cidade. Isso é importantíssimo. Eu me lembro que um filho meu, quando se formou numa das faculdades, ele é o único negro. O único. Ele disse, pai, só tenho eu de negro. Bom, vai à luta, a vida é assim, né? Fazer o quê? Vamos ver para o fiscal de caminho. Hoje, na mesma faculdade, já se formou há uns 10 anos atrás, né? Hoje, na mesma faculdade que ele se formou, você já vê quase 40% de negros. Antes das cotas, eu dei esse exemplo, vou dar um dado que é oficial, né? Antes das cotas, você tinha em torno de 6%, repito porque é importante, negros, índios, brancos pobres, pessoas com deficiência e que não moram nas universidades. Hoje, você tem mais de 40%. Chega a 46%, 48%, como em média o instituto, né? Então, veja, nós saímos de 6% para 46%, 48%. Então, a política de cotas é uma revolução. E todos nós sabemos, com a tal de inteligência artificial, quem não se prepara não tem trabalho. Tem que estudar, tem que fazer. Eu, por exemplo, só saí de vendedor de flores e banana, como eu digo, na feira livre de Porto Alegre, que assim eu era, e me orgulho de dizer isso, desde cedo trabalhei nesse mercado, eu fiz um curso no Senai, que não deixava de ser uma política de cotas, porque lá no Senai, tu estudava de manhã em escola normal e à tarde escola técnica, né? E ganhava o auxílio de um salário mínimo de empresas, naquela cidade tinha isso. Cada 100 empregados, você tinha que ter um cotista ganhando um salário mínimo. Ficava à disposição. Então, eu ganhava um salário mínimo, estudava, fiz o meu curso técnico. Quando me formei, passei, comparando, né? Passei a ganhar em torno de 5 salários mínimos. Então, a ascensão se dará via educação. Ninguém tem a dúvida. Claro que eu continuo brigando por um salário mínimo decente, né? Ninguém em sã consciência vai achar que alguém pode viver, e aí, em muitos casos, é uma família de 2, 3 pessoas, um casal e mais filho, ganhando 1.322 reais. É humanamente possível. Por isso que nós temos aqui em torno de 32 milhões de brasileiros que vivem na chamada insuficiência alimentar. E em torno de 18 milhões, 16 milhões, que passam fome todos os dias. Então, para sair dessa situação de fome, de miséria, num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, passa pelo emprego, mas principalmente passa pela educação. Senador, alguns pouquíssimos senadores falaram no plenário, que são contra a lei de cotas, eles falaram que, na verdade, ela pode aumentar a distância social, aumentar algum tipo de preconceito. Como que o senhor responde a isso? Isso é, com todo o carinho que eu tenho a esses senadores, é desconhecimento do tema, né? Pergunte para os estudantes universitários do país, a política de cotas já está há 11 anos no Brasil, se tem algum tipo de choque entre brancos e negros. Criança não é racista, ela não nasce racista. A nossa juventude não é racista, não há uma integração total. Pense em qualquer universidade e vá lá analisar se há um tipo de conflito. Não vai, não há. Está na cabeça dos adultos, que foram ensinados, de pai para filho, por centenas de anos, a discriminação contra o negro, contra o migrante, contra o cigano, contra o quilombola, né? Pode ver aqui, se você olhar friamente, você vai ver isso. Quantos senadores que deram um depoimento em plenário, a Leila, por exemplo, a Leila do Vôlei aqui de Brasília, deu um belo depoimento, emocionada. A minha pele é branca, diz ela. Você acha que o meu irmão preto é tratado como eu sou tratado? Claro que não. Eu vi aqui agora mesmo, no cafezinho, uma defensora. Ela é loiga como você, por exemplo, né? Diz ela, ela entra em qualquer lugar. Mas quando vem um defensor negro também, o tratamento é diferenciado. Então, o racismo existe, e nós temos que combatê-lo, e essa é uma obrigação de todas as pessoas de bem. Ninguém pode ser classificado, ou desclassificado, ou desclassificado, pelo qual a pele tem que ser, pela sua história, a maneira como ele age. E, por isso, se o povo negro ficou séculos e séculos, 300 anos, sob o regime de escravidão, vocês acham que as propriedades não é um passado de pais para filhos e para quem? Quantos negros fazendeiros vocês conhecem no Brasil? Um país continental como o nosso? Quer que eu diga bem? Eu, senador do Rampo, não conheço nenhum. E deve ter um ou outro por aí, não acredito que não, que até tenha. Mas não conheço. Quantos negros estão aqui no Senado? Pensem em vocês. Algo está errado. Eu sou negro. Mas pergunte agora e olhe. Quantos negros temos no Senado? Quantos negros temos na Câmara de Deputados? Quantos negros temos governador, prefeito, ou mesmo general? Algo está errado nesse país. E eu acredito. E repito o que eu disse. Só a educação liberta. E essa transformação passa pela política de cotas. Por que só filho de rico está na federal? Antes da escola era só filho de rico. Filho de pobre, branco ou negro, não ia, porque não tinha condições nenhuma de se preparar. Muitos faziam até aí, faziam inglês no exterior e chegavam aqui, claro, não teriam mais condições. E por que limitamos somente alunos de escola pública? Porque são aqueles que não podem realmente pagar. Quem está na escola privada tem mais condição de pagar. Tem mais condição. não é que todos que estão na escola privada são milionários, mas tem mais condições. E entre os pobres, nós temos que optar por aqueles que, por isso falamos, numa faixa per capita, por pessoa na família, que não possa ultrapassar mais com salário mínimo. Esse foi o caminho. E deu certo, viu? Se nos Estados Unidos deu certo, quem é que não elogia os Estados Unidos como um sistema capitalista onde há uma outra qualidade de vida? Claro que há. E lá, a política de cota aduga quantos anos? 60 anos. Respondendo novamente ao mesmo tema da pergunta, eu trabalho muito. Quem sabe daqui a 10, 20 anos a gente não precise mais de política de cota no Brasil. e todos têm o direito ao ensino livre, público e gratuito com ajuda possível nas universidades. Certo. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e parabéns pela aprovação do projeto. Foi um projeto que marca a minha vida e se interessa, eu diria, a mais de 50 milhões de brasileiros. Parabéns. Mais de 50 milhões de brasileiros, se você olhar a família, poderão mudar radicalmente de vida para melhor, cursando e se formando e fazendo inclusive o doutorado, que agora é como aqui a cota avança. Parabéns. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.